Muitos estudantes têm me perguntado sobre como revisar a física nessa reta final para o Enem. Aquela famosa história do que mais cai? Qual a melhor forma de estudar agora? Então eu andei pensando uma coisa, eu quero ajudar você de alguma maneira nessa reta final para o Enem. Por isso eu gostaria de saber o que vocês acham de rolar um evento aqui no canal, no YouTube, sobre isso. Uma imersão de duas horas sobre como deixar a física na ponta da língua nessa véspera para a prova. Me diga se você participaria e me mande dicas aqui nos comentários do que você gostaria de ver.